A bica na giratória, chegamos com os dois pés na porta, bode de sampa, respeita minha tropa, é os pimenta e os metralha maloca, bica na giratória. 50, rapaziada, tá só o caninho, mano, já vou dar um corte de giro pra vocês verem como é que tá, ó, pega. Rapaziada, a moto tá boa porque tá sem filtro, mano, ela vai dar uns treinos de grau, rapaziada, né, tá aqui nessa ruim aqui, ó. Ela é muito boa pra dar uns treinos, certo, meus parceiros? Toma, melodia, melodia, vixi Maria, já foi logo pro chão, rapaziada. Vamos pegar uma ruazinha boa ali pra não dar uns graus. Ó, acompanha, rapaziada, será que sobe de quarta? Quarta não sobe, meus parceiros, terceira ela vem, ó. Mano, essa moto aqui ela é meio dificilha de subir no grau, rapaziada, ó. Ela é meia, ela, tipo, ela não sobe, meus parceiros, ela é meia... Ainda mais que eu tô de motor cheio, marcha alta, mano. Ó, aí ela sobe, ó. Mó chave, mano. Aí ela veio. Ah, mas subir no mata, tia. Toma. Nossa senhora, veio... Meu Deus do céu, rapaziada, a moto veio de uma vez, não sei se ela tá nem pra segurar, tia. Ó, tem que virar com estilo, né, rapaziada. Terceira. Opa, 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 opa. Terceira tá vindo, hein, rapaziada, ó. Segundinha. Terceira. Tá dando pra mandar, tá saindo, meus parceiros. Ó. Opa, agora saiu, hein, rapaziada. Ah, meu Deus do céu. Agora ela mandou mandando, rapaziada. Agora... Ó, tô pegando um jeito, hein, tio, dessa moto, tia. Só agora que não foi, porque tá ligado, rapaziada. Quando ela vem de uma vez, mano, você não segura, meus parceiros. Ai, meu Deus do céu. Foi só... Foi só eu falar que eu tava pegando um jeito, rapaziada. Será que o bagulho já começa a dar errado. Ó. Ó, acompanha. Acompanha. Ó. Já até a curva não tá fazendo, rapaziada. Ó. Só matei o controle de novo. Toma. Ah, eu vejo uma vez de novo, mano. Devia ter apertado a embreagem, rapaziada. Mano, mas a motinha é louca, hein, rapaziada. Você é louca, a motinha é a chave, mano, pra dar uns graus. Ó. Ó. Vou mandar uma melodiazinha só pra vocês acompanharem. Terceira. Terceirinha, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Quase nós entramos nas casas, tio. Segura. Agora tá saindo, hein, rapaziada. Ó. Peguei as medininhas pra levantar ela. Agora tá saindo, rapaziada. Já era também, chão. É chão, rapaziada. Toma. Não veio. Terceirinha, ela vem. Ixi. Áudio de motor cheia. Ô, ô. Segura. Quarta. Quarta. Nossa senhora, rapaziada. O bagulho quase fez já uma vez, hein. Ó. Raspão. Melodinha. Melodinha. Olha. Tá pra só, rapaziada. Agora não é representão, hein, tio. Respeita. Quarta. A curvinha no grau? Ai, não, não, não. Quase. Nossa, aí eu mandei quarta no alto e ela veio. Tamo desenrolando, rapaziada. É de cada moto, mano. Tem que pegar o costume. Ó. Ó. Segunda, ela já é mais bruta, rapaziada. Já é mais difícil, entendeu, meus parceiros? Manoel de se rola também. Ó. Terceira. A curvinha, a curvinha, rapaziada. Ó. Segura, segura. Toma. Ai, ai. Segura, segura, segura. Seguramos, tio. Respeita, rapaziada. Tamo aprendendo, tamo mandando, rapaziada. Cês tá vendo aí como é que tá... Tá acontecendo. Ó. Tu estão de manobras, tá na mão dos dracos, rapaziada. Deixamando tudo. Ó, limitou. Quando ela limitar, cê vem mandando assim, meus parceiros, ó. Eita, meu Deus do céu. Manda desse jeito aí mesmo que cês vai ver o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Vai pro chão, rapaziada. Vai direto pro chão. Ó. Vixi, Maria. Meu Deus do céu, mano. Mano, o joguinho é difícil, rapaziada. O joguinho é difícil de jogar, hein, mano. Lembrando que dá pra jogar online também, rapaziada. Certo? Logo mais vou... Vou dar um salve nos caras pra não estar gravando um videozão aqui no... Vou pôr o boi, rapaziada. Aqui no MX Bike, certo? Se eu ia bastante like esse vídeo aí, eu faço. Ó. Nossa, quase não faz a curva, rapaziada. Corta. Vixi, mas não consegui. Quarta de novo. Agora vai, tio. Ó. Ó. Raspama, hein, rapaziada. Esse daqui raspou, tio. A moto até morreu. A moto até morreu no alto, fio. Terceira. Terceira pra quarta, hein, ó. Reduziu. Mandou quarta. Agora já era, ó. Dominada, rapaziada. Ó. Toma. Ai, meu Deus. Segura. Raspamos. Também tá valendo, hein, meus parceiros. Quando raspa e volta... É o que aconteceu, rapaziada. Ó. Eita, agora passei. Agora acabamos com a traseira no asfalto dela. Ó. Só uma pegadinha. Mano, eu quero fazer ela subir de quarto aí. Subiu, rapaziada. De quarto, ó. Será que sobe de novo? Toma. De quarto, hein. De quarto era mais difícil de subir, rapaziada. Mas de terceira só brincando, ó. Ó, a cor tá me tirando no alto, hein. Esqueça. Ó. Acompanha. Opa, opa, opa. Ah, virei, rapaziada. Acabei virando, mas tá suave, meus parceiros. Opa, opa. Voltamos. Raspão e voltamos mais uma vez. Agora vai fazer ela subir de quarto, meus parceiros. Ixi, Maria. Aí, ó. Subiu aí. Vamos mandar o último grau só pra tá finalizando, meus parceiros. Certo? Vixi, rapaziada, mano. Que trampo, hein, parça. Um monte de trampo. Dá grau nesse jogo aqui, mano. Mas é da hora. Ó, acompanha. Últimozão só pra finalizar, rapaziada. Vamos ver se vai sair bonita. Quarta. Quinta. Ó. Ai, meu Deus. Segura, segura, segura. Nossa, já era, rapaziada. Certo, meus parceiros? Vamos tá finalizando o vídeozão por aqui. Quer assistir? Tamo junto. Deixa o like. Inscreve no canal, mano. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E se você conheceu o canal por esse vídeo, rapaziada, já se inscreve, certo? Vídeo novo todos os dias, rapaziada. 7h57 e 2h41, certo? Pode postar no canal aí, mano. Essa semana eu não estive postando dois, rapaziada. Porque tá meio corrido aqui pra mim. Tô tendo uns problemas, certo? Mas, geralmente, todos os dias aí, é vídeo novo esses dois horários, certo? Pode gostar no canal que vai ter um conteúdo aí pra vocês, bem chato, rapaziada. Certo? Vamos tá finalizando o vídeozão por aqui. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeozão. Falou. Fui. Aí, última queda. É nóis. Vamos do lado. Tchau, tchau.